Bom Lucas, só para falar então, né, para começar aí, o foco na semana, a expectativa, vocês vêm aí de classificações com diversidades, né, teve aí decidido fora e tinha classificado. E agora, numa situação de perder em casa, até diferente do que veio das oitavas e das quartas. Como é que foi trabalhar essa semana para esse jogo de amanhã? Bom, a nossa equipe, ela vem sendo testada constantemente, desde que eu cheguei. Eu chego numa situação muito ruim, a equipe se encontrava, tivemos a temporada irregular, classificamos uma forma ruim na tabela e agora temos que enfrentar esses desafios que é classificar fora. Conseguimos superar os dois compromissos que nós tivemos anterior e eu acho que o foco está na decisão de amanhã. Mas não muda muita coisa, porque mesmo tendo perdido a primeira partida, está em aberto, na minha opinião, está em aberto ainda. Que nós temos que construir, caso a gente consiga uma grande vitória no tempo normal, depois pensar na prorrogação. Então a preparação, ela foi normal, como foi feita para as outras equipes. A gente teve que entender bem o que aconteceu na primeira partida para planejar o segundo jogo. E saber que aqui amanhã vai ter uma pressão da torcida, do ginásio, e toda a tradição do pato. Lucas, em relação a jogar em quatro gramas, o Jaraguá veio aqui, ganhou na primeira fase, e isso é um fator muito posicional também desde o jogo na semifinal? É, a imprensa em Jaraguá comenta que a estatística aqui, foi de vitória, veio duas vezes e venceu duas vezes. Eu acho que não significa nada, porque amanhã é um outro jogo, é uma decisão. Nós temos que nos impor como equipe grande, que o Jaraguá é. Só assim vai conseguir combater o pato branco, acho que é a tradição do pato, o trabalho que vem sendo realizado aqui, as conquistas que o pato vem obtendo nas últimas temporadas. Nós credenciam ele, e lógico, após a primeira vitória, no primeiro confronto, a favoritismo, né? Mas nós pretendemos reverter o quadro com muito trabalho e muita entrega. Lucas, o Jaraguá chegou a ter a classificação ameaçada, né? Mas correu atrás, ali ganhou os últimos quatro jogos, e se classificou para os playoffs. O que mudou na atitude da equipe nessa fase final, nessa reta final? É, nós tínhamos ameaçado mesmo, muita gente já nos colocávamos como fora da primeira fase. Nós tínhamos ali quatro rodadas finais, só éramos os últimos na décima nona equipe. Nós tínhamos que vencer três ou até os quatro jogos que nos restavam, mas jamais paramos de acreditar no trabalho. Fruto de muito trabalho do grupo, da comissão técnica, de diretoria. Eu acho que foi um aspecto de confiança, nós fomos melhorando jogo a jogo. Quando eu chego, pego um grupo desacreditado, um grupo abatido, um grupo sem confiança. A gente conseguiu trabalhar esse aspecto, principalmente esse aspecto do lado emocional e psicológico deles. Eles acreditarem que talvez a gente conseguisse trilhar um caminho, e caso a gente tivesse mérito nesse caminho, a gente ia conquistar os nossos objetivos. Basicamente foi isso que aconteceu. Óbvio que acho que as pessoas conspiram a favor quando você trabalha muito. Se começaram a acontecer e darem certo, planejamento de quadra, planejamento de jogo, tudo funcionou praticamente de uma forma perfeita. Isso é difícil de acontecer. E eu tenho aí mais de 30 anos de futsal, como treinador 29. Eu jamais tinha visto uma reação dessa de uma equipe. Se encontrar numa situação como essa, reagir dessa forma, e se colocar uma equipe que não era para estar classificada, se colocar entre os quatro. Então, acho que está de parabéns o grupo, está de parabéns Jaraguá, está de parabéns o nosso trabalho. Lucas, o senhor falou muito bem da questão de superação. Duas últimas eliminações, vocês eliminaram o Cascavel fora de casa e fora de fora. Como foi trabalhar agora a cabeça dos jogadores para decidir fora de casa ou ficar de fora? Como eu digo, é uma temporada conturbada a nossa, muito irregular. Nós fomos eliminados nos Jogos Abertos, Santa Catarina, e no Estadual também. E nem por isso tirou o bril dessa equipe de se projetar na Liga Nacional. Desde que eu assumi, nós colocamos como meta valorização profissional. E só é valorizado aquele que ganha. Nós tínhamos que buscar isso. E como se busca isso? Trabalhando muito. Nós aumentamos cargas de treino. Nós planejamos melhor as partidas. Nós entramos com o trabalho de vídeo, enfim, trabalho, conversas individuais em grupos da equipe. Separamos duplas de atletas para poderem estarem juntos na quadra, que se gostavam mais. Eu acho que eu fiz um trabalho bem minucioso, que fez com que a equipe do Jaraguá se reencontrasse e se colocasse nessa situação. Não muda, como eu disse. A gente está desfrutando desse momento. Há muito tempo o Jaraguá não chega nessa fase da Liga Nacional. Conseguimos passar pela forte equipe do Cascavel. É um jogo muito difícil, um duelo muito difícil. Jogando fora, vocês que são do Paraná sabem muito bem o que eu quero dizer. Porque aqui o Paraná, o Fator Casa faz valer o jogo em casa, né? Depois nós tivemos a equipe do Tubarão, que é um clássico regional lá. Uma equipe que toda hora a gente está indo se enfrentando. Uma equipe que hora ganha, hora perde. Nós conseguimos ser felizes também. E agora nós tivemos um tropeço. Porque a gente costuma dizer assim que nada do que acontecesse no primeiro jogo ia mudar a história agora do jogo de amanhã. Se nós tivéssemos vencido, nós tínhamos uma vantagem. O Pato teria 40 minutos para nos vencer. Poderia? Sim, poderia, com certeza. Se nós tivéssemos empatado, a mesma situação poderia sair já no tempo normal. Pode jogar a prorrogação. Acho que quem assistiu a primeira partida viu um equilíbrio entre as duas agremiações. Eu acho que, na minha opinião, está aberto. Um leve favoritismo. A equipe do Pato, pelo que vem fazendo, passou também, se classificou contra grandes equipes. Classificou contra o Atlântico e contra o Carlos Barbosa. Então vem com essa credencial para jogar semifinal. Está o campeão. A gente sabe todo o projeto que está sendo trabalhado aqui, está sendo feito, todo o investimento. Mas acho que as duas equipes que se encontram nesse momento estão de parabéns. Eu, que estou há quatro meses em Jaraguá, vi o esforço da diretoria do Jaraguá em colocar as coisas em dias lá no Jaraguá, nessa nova diretoria, fazendo as coisas de uma forma correta e conseguindo colher frutos tão rápido já estar na semifinal. Então, assim, nós estamos, lógico, ansiosos pelo jogo, ao mesmo tempo tranquilo, discutindo no momento. Professor, precisando vencer duas vezes para chegar na decisão da Liga, taticamente, o que é que o senhor muda na equipe que jogou na primeira partida para esse jogo de bola? Olá, eu estou tomando água aqui, eu estou com uma gripe que hoje de manhã na palestra perdi a voz. Olha, o primeiro jogo não foi um grande espetáculo em termos técnicos e táticos. Um jogo muito amarrado, um jogo ali com muito respeito entre as equipes, entre os atletas, porque sabíamos que a decisão é amanhã. Acho que amanhã vai ser um jogo mais aberto, um jogo mais franco, um jogo com mais interesse, óbvio, um jogo que as equipes vão se expor para ganhar. Pato não vai jogar com regulamento, sabemos disso. Pato vai jogar para nos vencer, nós temos que estar preparados com relação a isso. E como eu sempre digo a eles, cuidar da defesa. Nós não temos um investimento tático tão alto na defesa, mas a gente cobra muito a marcação. A equipe do Pato é uma equipe muito perigosa com a bola, tem um jogo de goleiro interessante, tem atletas individualmente que desequilibram. Então, cuidar da defesa é o primeiro passo, tentar neutralizar as ações ofensivas do Pato, obrigar ele a jogar de uma forma desconfortável no jogo, e depois começar a se impor, pensando nas nossas virtudes de quadro, não o que a gente tem de bom. Sempre falo para eles que o que a gente tem de bom, a gente tem que melhorar. O que a gente está ruim, a gente vai corrigindo. O bom tem que aflorar. As nossas virtudes amanhã podem fazer a diferença. Senhor, coincidência ou característica do time, seja no estadual, no especial catarinense, ou na liga nacional, o Caraguai joga melhor no ginásio menor que a arena? A gente gosta de jogar na arena, com certeza. O local de trabalho nosso, dia a dia, muito legal. A gente chega lá sob pressão, acho que é absolutamente normal a pressão. Eu que cheguei em 12 dias, fizemos 4 jogos, foram 4 derrotas. Também já estava sentindo a pressão, já estava sofrendo até para todo mundo que tinha chegado ali. E nós tivemos que reverter aquele quadro lá para se sentir mais à vontade jogando em quadra. E só íamos conseguir isso através de vitória. Era uma cobrança de uma torcida, de uma população que está acostumada a apoiar uma equipe grande. Então, uma equipe grande não é de costume estar perdendo. Era o que vinha acontecendo com a gente. E aí nós conseguimos ganhar essa confiança de se jogar em casa, de reverter um quadro negativo, e transferir isso para a casa do adversário. Confiança é tudo, gente. No momento que começou a jogar bem em casa, no momento que conseguiu vir as vitórias, começou as coisas a acontecer e dar certo, a confiança foi plena para jogar fora também. Ginásio menor, como a gente costuma dizer, óbvio não é uma quadra, mas assim a estrutura de ginásio, mais pressão porque o público está mais próximo. Aqui já está apelidado de Caldeirão, Caldeirão que o pessoal fala, né? Então a gente sabe da força que é jogar aqui em Pato Branco, frente à sua torcida, como empurra assim a equipe do Pato. Era algo que a gente sentia na época do Corinthians e eu senti agora da última vez no Jaraguá. Um pessoal que depois que a gente conseguiu reverter o quadro que desencorou, nos apoiou bastante. Do mesmo jeito que esse pessoal cobrava, veio a contrapartida, que foi a de apoio. Isso é fundamental. Então eu acho que nós estamos preparados sim para absorver a pressão amanhã de ginásio. E tudo, absorver a pressão de ginásio é tentar produzir performance em quadra. Se for dizer performance, consegue sim conter a pressão da torcida, o ímpeto do Pato Branco. Lucas, tem alguns jogadores jovens no Jaraguá, pela primeira vez na semifinal, no caso do João Guilherme, que vem fazendo uma excelente liga, né? Eu gostaria de saber o que você tem passado com esses jogadores mais jovens agora nesse momento desse jogo. Não só eu, como o Guilherme, o Fernando, oito meia, o pessoal mais tarimbado na nossa equipe, né? O Guilherme é o único vencedor de liga no nosso grupo. Todos os garotos que eu costumo dizer, inclusive, não vou falar de chamar de garoto oito meia, nem Fernando, né? Mas todos os demais que compõem o nosso elenco, que eu chamo eles de garotos, estão vivendo uma situação única de estar numa semifinal com possibilidade ainda, e nós vamos abrir mão de buscar isso, de estar na final, de nos dar o direito de jogar a final da competição, sem saber quando isso pode se repetir nas nossas vidas. É a minha sexta semifinal, mas cinco conquistadas com equipes, com estrutura financeira muito alta, que era no caso o Corinthians, né? Então, a gente projetava, como você sempre montou um elenco de muita qualidade, você tem uma estrutura financeira por trás, que dá uma expectativa muito grande de você se projetar a uma semifinal. Então, a gente vinha ali colhendo e tropeçando nos momentos decisivos nessa fase da competição. Para o Jaraguá, hoje com o investimento modesto que tem, poxa, é uma condição única. Eu falo para eles ali, para os garotos, para os jovens, que eles têm que desfrutar muito, eles têm que se dedicar muito, que eu não sei quando isso vai se repetir na vida deles ou na minha. Você está num clube grande, mas com um projeto financeiro razoável, baixo, teoricamente, perante as outras equipes, e você se projetar uma semifinal. Isso não é sempre que acontece. Então, os garotos estão muito confiantes também, porque eu dou muita confiança a todos eles. Uma coisa que acontece no meu trabalho, que eu procuro aproveitar todo o elenco, para fazer o elenco se tornar importante para a equipe. em algum momento alguém é útil, alguém é importante, não só nos jogos, como nos treinamentos também. Da mesma maneira que a gente trata ali, os atletas mais experientes, que a gente sempre está conversando, dialogando com eles, a gente vai nos jovens também. Então, o João Guilherme, o Gil, que jogou pouco na outra partida, o Nicolas, o próprio Richard, o Costelinha, atletas que têm total confiança de desempenhar o trabalho deles na quadra, com o meu respaldo. Professor Pioro, a torcida do Jaraguá sempre nos pede todos os dias. Pioro, pique. Pioro, pique. Pioro, pique. Está virando até a red-flex. Planejamento 2020 já está sendo feito. Pioro, pique. Agradeço. Estamos conversando. Quando eu chego lá, é volta para a China. Nos jogos em casarão, eu grito na torcida, volta para a China, porque a gente não estava perdendo. Absolutamente normal. Desafio das profissões. É o desafio da profissão, né? Você chega para consertar algo, demanda tempo. Depois que você consertou, aí vem o bônus, né? Isso. Vem o reconhecimento do trabalho. Estou muito contente com isso. Estou à vontade em Jaraguá. Estou muito contente em estar no Jaraguá. Estamos conversando, sim. Está bem encaminhado. Mas, assim, é pensar no jogo de amanhã. Exclusivamente no jogo de amanhã, até porque eu venho numa condição que era de reverter o nosso quadro na Liga Nacional. Caso isso não acontecesse, eu, por conta própria, iria deixar a equipe. Porque era uma missão, era um desafio. E aí nós conseguimos reverter. E olha que estava quase, né? Faltava quatro rodadas, a mala ainda estava pronta. Lá não tinha desmajado a mala. Porque a gente não tinha certeza de nada. A gente acreditava no que estava fazendo, mas os resultados não vinham, né? Agora até vai para a gente sem pressa? Agora a gente aproveita um pouco. Dá para sair um pouco em Jaraguá, aproveitar um pouco a cidade. A camiseta do Jaraguá tem peso, né? Nossa, o Padre Líderes. Essa pressão ajuda ou atrapalha? É. Tem, tem peso. Tem peso. Acho que faz diferença. Ela ajuda. Eu acho que você estar num clube grande, de repercussão, de tradição, ajuda. Estive ali muito tempo no Corinthians. Ajuda demais. O fator de você se tornar presente em quadra, e você ter essa tradição. Só que tem que lembrar que Jaraguá vive outros momentos. Não tem mais o patrocínio da Malve. E às vezes ali, você pensa muito com a cabeça, na época, na gestão Malve. Onde que financeiramente, te dava essa condição de trabalho, e um favoritismo nas competições. A gente precisa saber doutrinar isso, para a gente às vezes não tropeçar nas próprias pernas. Ou seja, pensar com a cabeça do clube, na época que estava com o suporte da Malve, na nossa realidade atual. Ela é totalmente diferente, ela é mais modesta. E a gente entender esse processo, e conseguir desenvolver um ótimo trabalho dessa forma. Como é que o senhor observa? A questão a gente tem, às vezes trava alguns debates, com relação ao futsal atualmente. Pega outras modalidades, um time que investe muito, é evidente, ele tem aí a chance de chegar a uma final, bem maior, e historicamente, praticamente, tem chegado na prática. O futsal, ano passado, o pato, investimento pequeno, foi campeão. Esse ano a gente teve equipes, investimento no ano, 10 milhões, 11 milhões, a temporada. E às vezes, um investimento menor, consegue resultados, como no seu caso, com o Jaraguá. o que acontece com o futsal? É mais, agora está mais a trabalhar com a vontade do jogador, do espírito, a garra, a questão da, digamos assim, um investimento maior, pagar um valor maior para o jogador. Na prática, às vezes, não dá certo, apesar dele ter aí, um investimento maior. Como é que o senhor observa, você quer ver o futsal, porque tem resultados, às vezes, que surpreendem? Nós temos grandes investimentos no Brasil, temos aí Joinville, Corinthians, Carlos Barbosa, Magnus, e às vezes, os confrontos casam essas equipes, e aí só uma passa, casou agora nessa liga, onde Corinthians e Joinville, com grandes investimentos, só um e adiante. Mas a gente também vê investimentos modestos, com grande trabalho de quadra. Vejo a equipe do Pato, vejo a equipe do Campo Mourão, Tubarão, Joaçaba, que está lá no nosso estado, um investimento bem modesto, mas sempre conseguindo se projetar no estado, e conseguindo fazer campanha na liga. Passar a primeira fase, lógico que tem, às vezes, algum tropeço nos momentos de fase. Eu acho assim, eu já trabalhei com investimento, trabalhei sem investimento, ter investimento lógico, que é fundamental. Se eu tiver dinheiro, para você ter o investimento, de você ter a sua estrutura melhorada, você ter uma qualificação de atletas, e até quantidade maior de atletas. Hoje, nós temos um grupo ali de 14 atletas, é o que nós temos, 11 de linha até. Então, para você jogar 3, 4 competições, é complicado, isso sobrecarrega. Se você tiver condições financeiras de investir, ter um plantel maior, para poder revezar o teu plantel, todas as competições, ou dar as devidas importâncias, ela é importante. Mas, existe assim, campanhas que foram casuais, né? A gente pega aí, Concórdia, que chegou ao final de liga, pega a Sueva, chegaram a ser finalistas de liga, mas sempre os vencedores, com grandes investimentos. Então, eu acho que cabe a todos os clubes da Liga Nacional tentar, né? Eu sei que eles buscam isso, lógico, toda diretoria busca uma melhora para a sua equipe financeira. Eu acho que isso é fundamental. Hoje, você pega o Jaraguá, nosso investimento, ele é inferior ao Pato, das quatro, ele é o menor investimento que tem. A gente fala do Pato, assim, que tem investimento baixo, mas eu acho um investimento médio, né? Lógico, comparado às outras, grandes equipes que eu falei, ele se torna um investimento médio. Mas é um investimento bom, né? Então, eu acho que o trabalho vem fazendo a diferença. Amanhã, um investimento, talvez, não tão grande quanto os demais, vai estar na final da Liga Nacional. Fruto de grandes trabalhos dos dois clubes. Lucas, você falou sobre a China, já foi treinador lá. Os chineses falam da Liga Nacional para o Brasil e também, qual a sua avaliação dessa edição da Liga? eles são apaixonados pelo Brasil. Estava eu, Jarico, Pipoca e Jurandir. Quatro treinadores estrangeiros na Liga, os quatro brasileiros. Diferente de outras áreas de trabalho, de outros locais de trabalho, onde muitas vezes prevalece os espanhóis, trabalho espanhol, na China, não. Eles são apaixonados, eles adoram futebol brasileiro, eles gostam do brasileiro, gostam da nossa maneira de ser, foi muito legal ali, uma experiência única, gostei muito de estar na China, e eu estou vendo com bons olhos a nossa Liga. Óbvio que a gente lamenta, o que ocorreu agora com o Marechal, a gente escuta aí, nos bastidores, olha, não sabe se vem, se vai, outras equipes. Em contrapartida, a gente vê equipes surgindo, nós estamos na 23ª Liga, se eu não me engano, 23ª. Isso acontece, isso surge em 96, eu acho que hoje, se a gente, enfim, por uma série de fatores, se o nosso futsal tivesse tido um período tão conturbado, hoje nós temos que ter já a 2ª Divisão da Liga, a Liga com 20 equipes, um outro tipo de planejamento, mas, volto a dizer que foi uma grande competição, na minha opinião, que presenciei 4 meses para cá, uma grande competição, como sempre foi, e é uma referência para o mundo todo, a Liga Nacional Brasileira. Como você vê essa supremacia da região sul, do Tutsal, os 4 centenaristas, 3 são daqui, né? É, e um paulista, né? Eu vejo com bons olhos, sempre foi uma região de muita tradição, né? A minha opinião, o Campeonato Paranaense é o mais forte do Brasil. Eu estive aqui, na época que trabalhei um pouco no Campo Morão, antes de ir para a China, impressionante qual a dificuldade de estar aqui jogando com o Campeonato Paranaense. É muito difícil. Você, tem 14, acho que são 14 equipes, né? São 3 divisões, a primeira divisão, Série Ouro, né? Como o pessoal chama aqui. Ouro, Prata e Voz. E olha que eu aprendi o seguinte aqui, você ganha a Liga e o pessoal fala, ah, mas não ganhou a Série Ouro. E a Série Ouro? Então, a Série Ouro aqui, é impressionante. É melhor ganhar a Série Ouro do que a Liga. Ganhamos deles, ganhamos, fomos campeão, ganhamos, densa daquele, que a rivalidade aqui aflora. Então, você vê o Paraná, na minha opinião, com uma competição altamente competitiva. Santa Catarina, a gente sabe ali, Joinville, Tubarão, as outras equipes ali, São Francisco, que está fazendo um bom trabalho. Você tem ali o Jaraguá, você tem o Sul, né? O Grande Sul. Eu acho que eu vejo com bons olhos. São Paulo aí, tem um representante que é o Magos, poderia ser o Corinthians também, né? E, eu acho que, basicamente, são os estados que se projetam a nível nacional em termos de futsal, né? Com grandes investimentos, grandes trabalhos. Eu acho que está de parabéns o Sul aí. Nós estamos aí com três treinadores paulistas, né? Eu, Ricardinho e Vander. Então, eu acho que nós estamos exportando bem o trabalho lá, né? É isso, né? Joinville, Magnus e Jaraguá, com três treinadores paulistas e o Lacerda aí de fora, né? Lacerda é o que eu intruso nisso aí. Ele é de Santa Catarina, né, Lacerda? Está bem representado do estado e tal também. Lucas, obrigado. Você sabe que você tem treinadoria três e meia. Pessoal, agradeço, tá? A oportunidade. Foi um prazer. Tem que trabalhar um pouquinho agora, para a gente ver se a gente consegue alguma coisa amanhã. Um abraço. Obrigado.